Pessoal, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui no mutirão e eu vim na casa da Clarice. Ela, junto com a irmã dela, teve um episódio lamentável aí no fim de semana e elas foram até detidas pela polícia. Depois da mãe dela passar mal e ter esse desentendimento no Hospital Socorrão de Bacabal. E ela estava me falando aqui que a mãe dela já está sendo bem atendida, está sendo bem cuidada, que os médicos estão dando toda a atenção, a assistência social do hospital também estão dando toda a assistência para a mãe dela. E eu vim aqui justamente para conversar um pouquinho com ela, que é uma menina de família humilde, simples, uma pessoa muito querida aqui no bairro. Clarice, foi realmente um episódio de momento ali por conta da euforia, né? Justamente. Eu cheguei lá, né, no hospital com a minha mãe e ela estava passando muito mal mesmo, ela estava praticamente desmaiada, assim, quase ruim que eu fiquei imaginando. Porque, cara, minha mãe, é minha mãe, velho. E a assistência social, né, a assistente, ela se negou a abrir a porta, a não falar com a gente de modo algum, né? E foi preciso eu e minha outra irmã, né, a Laurinha, fazer um escândalo, né, gritar dentro do socorrão para poder ter o atendimento certo. Hoje, depois de tudo, graças a Deus, ela já foi medicada, está sendo bem atendida, tem uma assistência social com ela que não larga do pé dela um segundo, mas foi preciso todo esse episódio para poder, né, que isso, que ela chegasse a ter um atendimento, né, bom. Bom, realmente eu estava um pouco exaltada, né, não vou negar, estava muito, muito exaltada, muito nervosa. Só que foi errado a atitude da polícia também, né, que nem a assistente social falou, que eu agredi ela, que eu azunhei ela, que ela estava toda rasgada, azunhada, a mão, que eu tinha feito com ela. Como que eu fui agredir ela, como que eu consegui agredir ela, se em nenhum momento ela falou comigo, ela abriu a porta, nem pela janelinha ela sequer olhou na minha cara. Você não chegou a agredir a assistente social? Não, não agredi de modo algum, não teve palavrões, eu estava realmente muito exaltada, mas em nenhum momento eu tive palavrões feios com nenhum dos funcionários, porque eu sei, né, eu sei que não pode desacatar, eu sei de tudo, de tudo, de tudo. Aí eu vou chegar lá, sendo que eu dependo do SUS, certo? Dependo do SUS e vou desacatar. Não, só que eles se negaram, né, se negaram a dar assistência para a minha mãe. E eu fiquei revoltada com aquilo, muito, muito revoltada. Como foi para você no outro dia acordar na cadeia? Rapaz, nem cheguei a acordar, porque eu não dormi, não consegui dormir, só pensando. Porque como eu estava lá, né, e era eu que estava com minha mãe no hospital, eu fiquei imaginando quem que ia passar a noite com ela. Só que minha irmã, depois que saiu do serviço que ela trabalha, né, de madrugada, ela conseguiu ir para lá. Graças a Deus, ela não passou a noite só. Mas foi muito ruim, muito ruim, cara, de ter dormido lá, meu Deus do céu. Constrangimento total. Mas quando eu saí, né, me liberaram meio-dia, eu cheguei em casa, que todo mundo me recebeu bem, até meus vizinhos, né, graças a Deus, também, todo mundo. E agradeço gente de coração. Cara, eu não sabia que as mensagens de carinho, de apoio. Até hoje eu posto vídeo, né, nos meus estados, tudo, nos meus stories. Todo mundo me parabenizando pela atitude que eu tive. Cara, mas é muito complicado, muito complicado. Para a gente ter um atendimento legal naquele hospital, você precisa isso. Você precisa fazer um escândalo, abrir o berreiro, né, que nem o povo fala no ditado mais popular, para que a gente possa ter um atendimento, tomar uma medicação legal, assistente social vir, querer falar com você. Porque, cara, à noite, ela está lá, ela não quer ser incomodada. Ela não está na casa dela para escolher se ela vai ser incomodada ou não. Ela está no socorro, ela está no pronto atendimento ali, ela não tem que escolher. Ou, tipo, ir por cara. Não, não é assim. Depois de tudo isso, hoje sua mãe continua ainda no hospital. Como está sendo o atendimento? Ela está, ela ainda está lá no hospital, né, está internada ainda. Mas o atendimento está bom, né, ela foi medicada, tudo certinho, os médicos. Quando troca de plantão, vai, né, um médico de plantão fica lá com ela, assiste ela direitinho, se troca. Ela continua sendo assistida, né, que nem eu falei. A assistência social também não larga do pé dela. Fica o tempo todo dando assistência para ela, para minha irmã. Aí, a Laurinha que está lá agora no momento com ela, né, aí eu sempre estou falando com a Laurinha pelo WhatsApp. E aí, Laurinha, como é que está o atendimento? E aí, Laurinha, isso, aquilo? Ela disse, não, está tudo certo, a mãe está sendo medicada, está tudo certinho. O dia seguinte também você teve um bate-papo com o pessoal da assistência social, né? Vocês conversaram, de tirar aí esse mal entendido, o que que aconteceu? A minha outra irmã que estava lá, né, aí a menina, porque a outra, que foi, parece muito comigo, né? Aí a outra confundiu, ela disse, não, mas não sou eu não. Mas ela conversou direitinho e a assistência social disse, não, eu vou entender que não sei o quê. Só que eu vou, gente, não é verdade essa história de que eu agredi ela. Eu não agredi, não agredi, eu bati na porta várias vezes, porque ela simplesmente não queria ser incomodada. Não queria ser incomodada. Isso é inadmissível, gente, isso não dá para aceitar, não dá para aceitar. E o que que ela estava fazendo lá, né, se ela não queria ser incomodada? Eu digo e repito, ela não estava na casa dela, ela não estava na casa dela, para escolher por quem ela queria ser incomodada, porque ela não queria, né? E os policiais também agradeço ao sargento Neto, que ele foi o que me deixou, né, no socorrão, terminou de levar a gente, que ele me encontrou na, eu encontrei eles, na verdade, no sinal vermelho aqui na panificadora Emily Kelly, né, aqui na Estrada da Bela Vista, e ele nos prestou assistência até o socorrão. Agradeço de coração, mas teve um também que é salientezinho, meu Deus do céu, que eu não recordo do nome dele, mas eu sei muito bem da afeição dele, se eu ver ele na rua, eu reconheço. A mãe já vai receber alta, ó, agora já? Não, ela só vem amanhã pela manhã, amanhã de manhã ela está em casa, em nome de Jesus, mas ela está bem, está sendo bem cuidada, graças a Deus. Ainda não, ela está bem cuidada, graças a Deus.